Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olha só, me responde uma coisa. Qual é a melhor quantidade de séries para força e para hipertrofia? 16, 24 ou 32 séries por grupamento muscular ao longo de uma semana. O que você acha? Antes de você ver esse vídeo, faz a sua aposta, porque eu vou te apresentar um estudo científico publicado por Brigato e seus colaboradores que fez exatamente essa investigação. E se você é novo por aqui, muito prazer, sou o professor Moacir. Já aproveita e se inscreve no canal e ativa todas as notificações para você não perder nada, beleza? Vamos lá então para esse estudo científico que buscou comparar 3 modelos de volume de treinamento semanal. 16 séries, 24 séries e 32 séries. Participaram do estudo 27 homens, jovens e treinados. Hizeram treinados na média e aproximadamente 2 anos e foram submetidos a um programa de exercícios físicos durante 8 semanas. Fizeram um processo inicial de familiarização e depois já foram para a paulada. 8 semanas de treinamento de força, 4 vezes na semana. Na tela seguinte, já vou mostrar para você como que foi toda a estrutura dos exercícios e também a divisão, beleza? Foram analisadas a força máxima dinâmica no teste de 1RM e também a espessura muscular por meio da ultrassonografia, que é um teste de imagem. Basicamente, os artigos trabalham com essas análises, né? O teste de 1RM e também com a ultrassonografia, apesar de ter limitações, mas são bastante utilizados. Os participantes tiveram que fazer o recordatório da alimentação, portanto, teve aí o registro de tudo que os praticantes consumiram nesse período de tempo. Não teve consumo de suplementos alimentares, que interfere diretamente nos ganhos de força e também de massa muscular. E os exercícios seguiram a mesma ordem, mesma velocidade de ação muscular e mesma faixa de repetições. O que mudou foi justamente a quantidade de séries por grupamento muscular. Um grupo fez 16, o outro grupo fez 24 e o outro grupo fez 32 séries por grupamento muscular. E como é que foram as sessões de treinamento? Bom, em primeiro lugar, o treino foi dividido em A e B. Então, eles fizeram dois treinos distintos e dobraram esses treinos ao longo da semana. Ou seja, fizeram duas vezes o treino A e duas vezes o treino B, conforme você está vendo na tela aí agora, com os respectivos exercícios. Teve um descanso na quarta-feira, portanto, foram oito semanas com quatro sessões. Logo, nós temos aí um total de 32 sessões de treinamento para todos os grupos. A diferença foi exatamente o número de séries. Como você pode observar aí no grupo 16 séries, exceto a cadeira flexora, que foram oito séries, tanto na terça-feira quanto na sexta-feira, o resto foi tudo quatro séries. O grupo 24 séries fez tudo igual também. Só porque, exceto a cadeira flexora, que foram doze séries, os demais exercícios, tudo com seis séries. E o grupo 32 séries, que foi um altíssimo volume, exceto a cadeira flexora, que foram dezesseis séries, o restante foi oito séries. Então, um volume bem alto. Inclusive, até difícil de replicar isso no âmbito do dia a dia, principalmente para quem busca fitness, para quem busca qualidade de vida. Interessante análise dos autores, porque eles fizeram a comparação entre os grupos. Eles compararam o grupo 24 com o grupo 16, o grupo 32 com o grupo 16 e o grupo 32 com o grupo 24. Você está vendo aí um monte de gráfico, um monte de análise estatística. Tudo bem, eu vou te explicar. Olha só, essa faixa vertical cinza é o divisor de águas. Tudo bem? É o divisor de águas, como se fosse um cabo de guerra. Um grupo tenta puxar para a esquerda e o outro grupo tenta puxar para a direita. Quanto mais longe da linha central, mais diferença tem entre os grupos, para aquele lado que está ganhando. Nesse caso aqui, nessa comparação do 24 versus o 16, repare que para a força muscular analisada, no teste de 1RM no supino e também no agachamento, esses dois exercícios aqui é supino e agachamento, bench press e squat, são os testes mais utilizados, para membros superiores supino, para membros inferiores o agachamento, ou leg press também bastante utilizado. Nesse caso, eles escolheram o agachamento. Veja que não tem diferença nenhuma, não tem nenhum asterisco. Então, tanto faz. Para aumento da força muscular, tanto faz fazer 24 séries ou 16 séries. Quer aumentar a força? Tanto faz. Agora, o que pega é na espessura muscular, analisada pela ultrassonografia. Ou seja, quanto que o músculo aumentou na imagem. Olha que bacana. Aqui temos a espessura do bíceps, do tríceps e do vasto lateral. Está vendo que tem um asterisco? Exatamente um asterisco para a esquerda do gráfico, ou seja, para o grupo 24. O grupo 24 está ganhando cabo de guerra. E esse asterisco significa diferença grande. Eu já traduzi aqui para ficar mais fácil. Grande diferença, se você assim preferir, entre os dois grupos. Então, significa que para a espessura muscular de bíceps, tríceps e vasto lateral, fazer 24 séries é superior do que fazer 16 séries. Entendido tudo isso, fica muito mais fácil agora de você entender as outras duas análises. Vamos para essa diferença aqui, até desleal, né? 32 versus 16. Mas repare que para a força muscular não tem diferença nenhuma. Está vendo que os círculos pretos estão bem próximos da linha central e não existe uma diferença estatística. Isso significa dizer que fazer 32 ou 16 séries para aumentar a força é benéfico. Agora, para a espessura muscular de bíceps, tríceps e vasto lateral, olha o que aconteceu. Aconteceu 3 asteriscos. O que significa? Diferença extremamente grande entre os grupos. Pode ver que está bem longe da linha central. Aqui, o grupo 32 ganhou de lavada do grupo 16 no cabo de guerra. Portanto, fazer 32 séries comparado a 16 é muito superior. A diferença é extremamente grande para a espessura muscular. Agora, essa análise aqui é bem bacana. Inclusive, é a grande análise esperada do estudo, 32 versus 24, porque os dois são alto volume. Se a gente olhar novamente para a força no supino e no agachamento, de novo, não tem diferença. Então, fazer 24 ou 32, tanto faz. Aqui a gente já pode concluir, então, que 16 séries já é suficiente para aumentar a força quando comparado a 24 e 32 nestes dois exercícios em homens treinados. Fechou? Agora, para a espessura de bíceps, tríceps e vasto lateral, olha só que interessante. Tem asteriscos aqui. Dois asteriscos para o bíceps braquial, diferença muito grande para o grupo 32. Repare que está para a esquerda do gráfico. O grupo 32 ganhou o cabo de guerra. Um asterisco para o tríceps braquial, diferença grande. E dois asteriscos para o vasto lateral, ou seja, a diferença muito grande. Então, olha só, para a força, tanto faz. Agora, para a espessura muscular que tem vínculo com a hipertrofia, 24 a 32 séries parece ser bem interessante. Isso se o 24 for comparado com o 16, que foi aqui, né? Agora, quando comparado a 32, 32 ganhou. Periodizar o treinamento se faz necessário. É uma boa justificativa porque eu vejo a necessidade de oscilar o volume de treino ao longo das semanas. E aqui nesse gráfico, eu trago para vocês a carga externa, ou seja, o volume load, séries vezes repetições vezes peso. Esse gráfico é bem bacana também, porque olha só, temos os três grupos, 16, 24 e 32, e esses círculos que você está vendo aqui espalhados são os indivíduos dentro do próprio grupo. E olha só que interessante, o grupo 16 teve um aumento de 17% no trabalho realizado, né? Ou seja, em séries vezes repetições vezes peso, o que dá aí um aumento de 2,1% por semana. E aqui é nítido que foi o peso que aumentou, porque as séries e repetições eram fechadas. Lembra disso? 8 a 10 repetições, e as séries eram diferentes entre os grupos. Nesse caso aqui, 16, né? Então, a única variável que poderia alterar ao longo das semanas era o peso, ou seja, princípio da adaptação. Show de bola, né? O grupo 24 teve um aumento médio aí de 25%, o que deu aí por semana em torno de 3,1%. E esse Azinho aqui, ó, significa que esse grupo aqui trabalhou mais do que o grupo 16. Ou seja, teve um volume load superior, estatisticamente falando, quando comparado ao grupo 16. Então, se a gente fizer uma análise, né, de volume e hipertrofia, volume e espessura muscular, temos aí uma relação muito importante a ser considerada. Quanto maior o volume, maior os ganhos de hipertrofia. Claro que isso também é bastante discutível, por isso que eu preciso periodizar o treino, mas esse artigo aponta, especula dessa forma, em virtude deste grupo aqui, por exemplo, ter tido um aumento no volume total de treino comparado com esse grupo aqui. Já o grupo 32 teve um aumento médio de 37%, o que dá 4,6% por semana aí na média. Repare que tem um Azinho, esse grupo foi superior a esse, e um Bzinho, esse grupo foi superior a esse. Lembra que eu mostrei pra você na tela anterior que o grupo 32 foi superior ao grupo 24 para o aumento da espessura muscular dos pontos analisados? Então, uma das justificativas é o aumento do volume de treino ao longo das semanas. Olha que bacana essa informação. Repare também, ó, que o grupo 16 ficou mais homogêneo, né? Praticamente todos aqui estão nessa casa dos 8, 10 mil quilogramas de trabalho realizado. Já o grupo 24, não, ó. Tem participante que ficou lá na casa dos 25 mil e teve participante que ficou abaixo dos 10 mil. Enquanto que aqui no grupo 32, ó, teve participantes que levantou quase 40 mil quilogramas e teve participante que ficou próximo dos 20 mil, ou seja, praticamente o dobro. Então, esse estudo, ele é muito interessante porque nos dá a noção da importância da periodização do treinamento e a relação entre volume e os ganhos de massa muscular. Agora, para o aumento de força, 16 séries já é um bom volume de treinamento ao longo da semana. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like e também compartilha com todos aqueles que você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo. Deixe nos comentários também o que você achou desse estudo, a importância do volume de treinamento e principalmente se você acertou o seu palpite inicial, 16, 24 ou 32 séries. Coloque também nos comentários quais outros assuntos que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Vou gostar muito de receber as suas sugestões. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!